E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vila Tech E hoje eu trago pra vocês o vídeo onde eu vou repassar as informações de carregamento desse aparelho aqui que eu estou gostando demais de testar Que é o Motorola Edge 30 Fusion, pense no smartphone top cara Já passei o vídeo aí onde eu falo a minha experiência de uso com ele depois de 5 dias Dá uma olhada, vou deixar no final pra você só clicar, mas eu estou simplesmente apaixonado pelo dispositivo Cara, tela, design, desempenho, cara, é indescritível Esse dispositivo aqui eu gostei demais dele, ainda vai ter o meu vídeo mais completo falando da minha experiência de uso com ele Vou esperar passar mais alguns dias aí, mas realmente, é assim, eu gosto muito do meu S23 Plus E claro, eu uso ele como principal, mas eu consigo utilizar esse daqui, cara, e ele me supre muito bem Fazendo até eu esquecer um pouquinho o S23 Plus, sério Mas hoje eu vou passar pra vocês quanto tempo o Motorola Edge 30 Fusion consegue carregar de 1 a 100% Utilizando o carregador que já vem na caixa dele, que é o de 68W E eu estou falando justamente desse carregador aqui, ó Chapola de 68W, acho que dá pra vocês verem aí, ó Tá? Pronto, agora deu, né? Show de bola Deixa eu ver, pronto Aí, ó Cara, esse carregador aqui, ele já vem com cabo USB-C pra USB-C Esse daqui futuramente vai chegar até nos smartphones mais básicos, acredito eu E assim, infelizmente, vou ter que confessar isso pra vocês Durante o teste, eu fiz a gravação, mostrando lá tudo certinho Mas, quando eu fui passar os arquivos pro iPad, não sei o que foi que aconteceu Eu acho que, sem querer, eu apaguei o vídeo, infelizmente Mas claro, eu tava gravando e tava anotando tudo no aplicativo que eu uso de bloco de notas Que é o Google Keep Eu vou repassar pra vocês aqui como foi esse teste Mas, antes, eu tenho uma coisa pra te falar sobre carregamento rápido Cara, a Samsung e a Apple, elas estão atrás de outras fabricantes com relação a carregamento rápido A Samsung mesmo, o carregamento máximo que ela tem hoje pra oferecer é um carregador de 45W A Apple, se eu não me engano, é de 25W Então, o que que acontece? Antigamente, eu pensava dessa forma também, né Que esses carregamentos mais rápidos, como tem muita potência e esquentam mais o aparelho Seriam prejudiciais à bateria Mas, eu resolvi pesquisar e pesquisar muito Realmente, eu vou deixar, inclusive, o link da minha fonte de pesquisa aqui na descrição Vi outros vídeos, só que os vídeos que eu vi A galera falava, falava, falava muito Explicava, inclusive, termos bem técnicos Mas, no final, inclusive, isso me chateou Não respondiam se o carregamento rápido prejudica a bateria Eu já posso falar pra vocês que, baseado nessa pesquisa que eu fiz O carregamento rápido não prejudica a bateria Justamente porque a bateria em si, ela já é construída de uma forma Que ela suporte esse carregamento mais rápido Então, essa temperatura extra trazida pelos carregadores mais potentes Porque realmente esquenta um pouco mais Não prejudicaria a vida útil da bateria, tá ok? Claro que você vai usando, vai usando, vai usando e os ciclos vão acabando Mas, assim, o carregamento em si não faz com que a bateria degrade mais Por exemplo, se a gente comparar com carregadores menos potentes Pelo menos essa é a minha base Eu já vi um vídeo, inclusive, acho que foi do Rodrigo Portela Lá ele explicava também que não prejudicava E eu pesquisei aí também a mesma coisa Fala que esses carregadores rápidos não prejudicam a bateria E eu já estou te respondendo logo uma coisa tão simples, né? A galera grava vídeo aí E acaba estendendo, estendendo, estendendo o vídeo E não responde uma pergunta tão simples Então, assim, cara Eu tinha um pensamento sobre carregamento rápido E hoje eu tenho um pensamento diferente Por conta dessas pesquisas que eu fiz, né? Esse carregador de 68 watts é muito bem-vindo E sim, acredito que a Samsung e a Apple têm que correr atrás disso, cara Colocar um carregamento mais rápido 68 watts, que nem isso que a Motorola manda na caixa do Motorola de 30 Eu acho que está muito bom E, assim, eu acho o tempo legal, sabe? Do de 25, que eu uso no meu Galaxy S23 Plus Mas o problema é depois que você usa um desse daqui de 68, cara E vê que o tempo, ele é menor Vocês vão ver aqui, ó Agora sim eu vou falar pra vocês Inclusive, antes de eu falar Tá gostando desse conteúdo? Não perde tempo Olha aí se você é inscrito, ó Clica na opção inscrever-se Deixa o seu gostei nesse vídeo Ativa o sininho de notificações Enfim Ele carregou durante 10 minutos Lembrando que esse teste foi feito de 1 a 100% E eu deixei o aparelho ligado Conectado no Wi-Fi, tudo bem? Então, depois que ele carregou 10 minutos Ele chegou a 34% Depois Esperei aí mais 20 minutos, né? Ou seja, complementando aí em meia hora E em meia hora ele já carregou 79% Depois eu esperei mais 6 minutos, né? Então completou aí, ó 36 minutos E aí ele já chegou a 94% E aí começa, né? Descer a velocidade de carga Justamente pra que o aparelho não superaqueça demais Em 40 minutos ele carregou 99% E aí eu só precisei esperar mais 2 minutos Pra ele carregar 100% Então, de 1% a 100% Com esse carregador de 68 watts Eu consegui carregar a bateria do Motorola de 30 Fusion Que tem 4.300 mAh Em 42 minutos O que é um tempo bem rápido Lembrando que esse negócio de carga rápida Isso daí eu já fiz outras pesquisas E lá falaram que Prejudica, sim, a saúde da bateria Mas eu tô falando de cargas rápidas Tipo você pegar ali o carregador Deixa carregar só 5 minutos Aí depois mais 5 Entendeu? O ideal é que você realmente carregue o dispositivo Ali naquela margem de 20% a 80% Como eu não consigo Eu sempre gosto de carregar até 100% Mas também eu não deixo, assim Descarregar abaixo dos 10% A não ser que eu esteja fazendo algum teste de bateria Geralmente ali com 10%, 15% Já coloco pra carregar Abaixo de 20% já pode colocar pra carregar, cara Então entenda o que eu tô falando, né? Não é que o carregador rápido ele vai prejudicar São as cargas rápidas Tanto que Se você ficar dando cargas rápidas Com o de 25% no seu Samsung Também vai prejudicar Então o ideal é que você deixe ali De 20% a 80% Ou Deixa ele carregar mesmo Que nem eu faço Deu 20%, 19%, 15% Já coloco pra carregar E deixo carregando até 100% Bateu em 100% Já tiro da tomada O que você não pode fazer É hipótese nenhuma Deixar ele descarregar por completo Isso daí prejudica Muito a saúde da bateria do seu smartphone Então é isso, galera Vim agora Falar minha experiência de uso Com o carregador rápido de 68W Eu fico imaginando Esses da Xiaomi aí Tem um que chegar A 120% Cara, deve carregar Sei lá 16, 17 minutos E a Samsung E a Apple Tem que abrir o olho E correr atrás Isso daí também Galera, o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Lembrando que ainda tem mais vídeos Pra me trazer Do Edge 30 Fusion Um aparelho que Antes de eu trazer o vídeo De experiência de uso final Com ele Eu já posso falar pra vocês É um aparelho que Na minha opinião Vou adiantar, cara Ele compensa Compensa você comprar ele Por quanto, Alisson? Aí a gente vai Discutir sobre isso No vídeo Que eu ainda vou trazer Espero que vocês tenham gostado Não esquece Passar lá no Insta É arroba Vila Tech Por lá você tem novidades No canal da primeira mão E por lá eu consigo te responder De forma até mais rápida Economizar suas compras online É só você entrar no nosso grupo De cupons de desconto E ofertas diárias Vou sair fora agora Fique com Deus E até o próximo vídeo Falou!